Se eu gosto do Mega Man, é claro que eu gosto do Mega Man, mas só que tem uma menina chamada Mad que não sai de cima dele, então eu tenho que planejar como que eu vou arrebentar ela pra ela nunca mais chegar perto de uma Omega de novo, entenderam? O que? Você enlouqueceu, menina?